Doutor Geógio, o senhor assumindo a seccional da Polícia Civil aqui da Regional de Cajazeiras, vindo de Patos, cerca de um mês o senhor está aqui nessa região, quais são as novidades que o senhor implantou aqui na Delegacia de Polícia Civil? De fato, desde que assumi a seccional de Cajazeiras, eu trouxe comigo a ideia de implantar aqui o funcionamento de um grupo especializado na apuração dos crimes de homicídios dolosos e de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Essa ideia já vem desde a minha atribuição à frente à Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, onde passei aproximadamente dois anos à frente como titulada Delegacia, e nós obtivemos resultados positivos na redução dos índices e, enfim, cumprimento de metas estabelecidas pelo governo, pela gestão atual. Então, eu procurei trazer essa ideia para cá, para Cajazeiras, foi implantada e está vigorando a partir da data de ontem, onde as ocorrências de homicídios dolosos, elas serão direcionadas para o Grupo Tático Especial, que está localizado aqui na sede da vigésima seccional, e nós temos um grupo formado por agentes, escrivães e delegados, que vão estar sempre atendendo diuturnamente, 24 horas, essas ocorrências. Então, a intenção, o desejo é de que a gente possa também aqui em Cajazeiras, diante das adversidades que vêm ocorrendo, principalmente no último ano de 2014, o número elevado de homicídios, o que não é normal aqui, e o tráfico também. Então, nós vamos tentar, dessa forma, especializar o serviço, através de uma repressão qualificada e objetiva, com representações criminais cotidianamente, para que nós possamos dar um resultado positivo e que a sociedade volte a ter tranquilidade nessa região aqui, que a princípio, inclusive pelo que soube, é bastante pacata. Doutor Jorge, com relação a alguns homicídios que ocorreram na região de Cajazeiras, inclusive a cidade de Cajazeiras registrou alguns homicídios. Trabalho também da Polícia Civil de levantamento de toda a área, para tentar, por sinal, não ocorrer a ocorrência desses homicídios. Infelizmente, alguns homicídios registrados em Cachoeira dos Índios, em Cajazeiras, trabalho todo de inteligência da Polícia Civil com relação a esses homicídios. Positivo. Bom, de fato, nós tivemos, desde o início do ano, cinco homicídios, CVLIs, que a gente chama de crimes letais, intencionais e violentos. Nós tivemos cinco até agora, com morte, e desses cinco eventos, quatro estão com autoria elucidada já, certo? Deixando claro que a Polícia Civil elucidou esses quatro homicídios, esses quatro CVLIs, através de um trabalho conjunto com a Polícia Militar, e os delegados responsáveis pelos casos estão ouvindo as pessoas, já dentro desses fatos. Já houve representações criminais, já há prisões, certo? E a intenção é justamente essa, é para que a gente possa dar uma resposta, uma pronta resposta, a resposta imediata que a população espera, para que os praticantes, os autores desses fatos, sejam postos no devido lugar, que é atrás das grades, e a população observe e perceba também que a impunidade não vai reinar, que a gente vai dar contra-resposta, e para isso a gente vai procurar sempre trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, com o sistema penitenciário, com o Judiciário e com o Ministério Público, numa ação multidisciplinar, buscando dar uma pronta resposta para a sociedade. Doutor Geógio, com relação também ao estupro que foi registrado aqui na cidade de Cajazeiras, que repercuteu em toda a imprensa paraibana, com relação ao estupro de uma criança de sete anos, a Polícia Civil também está no trabalho de levantamento? Com certeza, esse fato realmente trouxe uma repercussão muito grande no município de Cajazeiras, até pela divulgação da entrevista da genitora do infante, que supostamente foi estuprado, e a Polícia Civil atuou no caso de maneira rápida, e nós estamos em vias de prisão do autor do fato. A qualquer momento, o indivíduo vai ser preso. Doutor Geógio, com relação a outro assunto que é bastante comentado na cidade ultimamente, ultimamente com relação aos peritos que estavam aqui na cidade de Cajazeiras. Houve alguns setores da imprensa que divulgaram que os peritos tinham ido embora por falta de energia elétrica, falta de um pagamento de uma conta de energia. O senhor fez o levantamento dessa informação? Existe realmente esse convênio da Secretaria de Segurança com a Prefeitura Municipal com relação a esse caso. O que o senhor tem a nos falar? Na verdade, André, eu fui pego de surpresa na data de ontem com essa informação que me chegou através da própria imprensa. E eu tentei manter contato o mais rápido possível com os órgãos inerentes a essa situação. No caso, a minha chefia, que é a terceira superintendência regional, através do doutor André Rabelo, e o chefe do Nucrim, em Patos, que é o responsável pelos peritos que trabalham aqui na região de Cajazeiras. Então, a informação que eu obtive é de que, realmente, por conta de um entrave em relação ao pagamento da energia elétrica do apartamento onde os peritos se hospedam aqui em Cajazeiras, os referidos peritos entenderam conveniente eles retornarem para Patos, já que não tinha essa energia elétrica. E, na verdade, eu não tenho conhecimento se existe um convênio e com quem ficou a responsabilidade pelo pagamento da energia. Então, não tenho a quem atribuir, na verdade, a obrigação do pagamento da energia. O que me cabe e o que chegou ao meu conhecimento é de que, realmente, os peritos teriam retornado para Patos. Porém, na manhã de hoje, já fui informado por representante do governo estadual, da área administrativa, de que tudo está sendo solucionado ainda hoje, de que o perito doutor Sid Clay está em Cajazeiras, em reunião, para que isso seja solucionado, para que seja instituído um prédio que fique exclusivamente para os peritos, para que eles possam usufruir daquele ambiente e eles possam, aí sim, desenvolver suas atividades de forma tranquila e com a competência que lhe é peculiar. Até porque, doutor Jorge, Cajazeiras não tem ML. Quando ocorre algum acidente, algum homicídio, o corpo fica estendido no chão, esperando os peritos virem de Patos. E esses peritos, estando aqui na cidade, vai trazer uma celeridade com relação a esses casos. Com certeza, por isso a nossa preocupação diante dessa situação aí. Nós sabemos que o evento criminoso, quando acontece, ele quase sempre precisa de um trabalho pericial, porque ele vai valorizar demais a prova para a instrução processual. Então, nesse caso aí, a gente tem total interesse para que as coisas aconteçam de forma positiva. A gente não quer jamais que exista um cenário em que o corpo da vítima esteja estendido ao solo e que se aguarde duas, três, quatro, seis horas para que um perito criminal venha para o local do fato fazer o exame de local de morte. Então, para isso é que o chefe do Nucrim, o doutor Cid Clay, veio a Cajazeiras para tentar solucionar o problema o mais rápido possível, para que haja peritos aqui, para que haja uma pronta resposta do Estado, no caso, através do IPC. Doutor George, com relação ao carnaval que está se aproximando, a Polícia Civil já elabora também um esquema de segurança, já que nós sabemos que a Polícia Militar faz também esse trabalho, mas em conjunto as polícias irão garantir a segurança. Com certeza, André. Na verdade, em reunião conjunta com o comandante Tenente-Coronel Cunha Rolim, foi informado ao mesmo de que a Polícia Civil vai trabalhar nesse carnaval com uma equipe de policiais civis plantonistas no prédio da delegacia de Cajazeiras, com uma equipe completa, delegado, escrivão e agentes, atendendo as ocorrências que vierem daquele local do evento festivo, e ao mesmo tempo, uma equipe do Grupo Tático Especial daqui de Cajazeiras vai se fazer presente ao evento para poder estabelecer um ponto base naquele local e transmitir também sensação de segurança juntamente com os policiais militares que ali estarão, com certeza, tentando, a todo custo, dar a maior sensação de segurança possível à população que vai ao evento Malmês.